Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim mostrar pra vocês minha nova cafeteira. Eu sei que muita gente não gosta de cafeteira elétrica, né? Prefere o modo tradicional de fazer o café, que é o coador. Mas aqui em casa, pela praticidade, eu preciso ter a minha companheira aí, né? Que é uma cafeteira elétrica. Vocês sabem que antes eu tinha uma cafeteira da Arno, né? Que me acompanhou durante muito tempo, ela não estragou nem nada disso. Mas eu queria uma cafeteira que eu conseguisse programar a hora do café. Principalmente no horário da manhã, que é o horário onde meu marido, ele acorda cedo pra trabalhar. Então o que acontece? Eu já deixo ela programada ali no horário e ele acorda já com cheirinho de café. Então isso é muito bom, é um mimo, digamos assim, que faz diferença no nosso dia a dia. Depois de muito pesquisar, eu vi que a Britânia tava com esse lançamento aqui, ó. Que é a Concept Tote, que é uma cafeteira que ela tem bule de inox. E aqui em casa isso faz toda a diferença, porque eu sou desastrada, como eu já falei, né? O bule de vidro não ia dar certo. E sem falar que o bule de inox, eu consigo manter a temperatura do café quentinho por mais tempo. Vou começar mostrando pra vocês então o bule dessa cafeteira, que é um bule de inox. Ele tem essa tampa aqui, ó, rosqueável. Ela tem uma vedação, que ela mantém o seu café quentinho por mais tempo, tá? Pra que eu consiga tirar o café daqui de dentro depois de pronto, eu preciso acionar essa travinha e o café, ele sai. Se você preferir, depois de pronto, você pode colocar seu café numa garrafa térmica, mas eu acho esse bule tão bonito. Então ele vai à mesa tranquilamente, ó. O pegador dele é revestido aqui, ó, com essa cor de inox. Ele é um bule todo inox, tá? Ele tem esse corta-pingo aqui, ó, essa travinha, tá? Que ela encaixa na cafeteira e faz com que você, quando estiver preparando o seu café, você remova sem que fique aquele pinga-pinga. Então isso é muito bom. Essa entrada de ar aqui, ó, quando o seu café termina de passar, só você tirar da base que ele trava. Então o que que acontece? O seu café vai permanecer quentinho por mais tempo. Então isso é ótimo, gente. Bom, falando de qualidade, o peso desse bule me chamou muita atenção. A espessura dele é uma espessura boa. Ele é um bule pesado. Não é aquele material fraquinho, não é aquele material fininho. Então quando a gente pega esse bule, você já fala, nossa, que bule pesado, né? Você vê que é um material de qualidade. Então isso daí pra mim já contou vários pontos. Eu vou mostrar pra vocês a cafeteira de pertinho, que ela é muito bonita e muito eficiente. Mas antes eu vou destacar alguns pontos aqui da caixa, ó. Esse modelo aqui, como eu falei pra vocês, é da Britânia Concept Tote ABCF39I. Então esse é o modelo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Capacidade pra 30 cafés, ou seja, 1,200 litro a jarra. Ótimo. Ela conta com painel Tote. Ela tem a função Intense. Essa função é muito bacana. Se você quiser um café fraco, você consegue programar. Quer um café mais forte, um café mais encorpado? Programa a cafeteira que seu café vai ficar, ó, muito bom também. A função Temporizador, como eu falei com vocês, né? Foi o que me chamou muita atenção. Programa o café pra fazer logo pela manhã. Exala aquele cheirinho de café pela casa. Então é o mínimo você ter uma cafeteira assim. Bom, vamos lá. Filtro e porta filtro. São removíveis. Ou seja, vem com esse filtro aqui, ó. Que você pode usar como filtro permanente. Ou você pode usar o filtro de papel. Que é o número 103, né? Se você for utilizar esse daqui, Assim que você abre a cafeteira, Você já encaixa aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês de pertinho depois. E ela também, gente, acompanha a colher medidora. Se você não tem noção aí, ó, Da quantidade que você vai querer o seu café, Vem uma colherzinha medidora, tá? Bom, vamos lá. Vou tirar a câmera aqui do tripé E vou mostrar então pra vocês a cafeteira de pertinho. Vou mostrar pra vocês a cafeteira de pertinho. Eu deixo ela aqui na minha bancada, tá? Que ficava no lugar da outra. Ó, a jarra de pertinho, pra vocês verem. Super bonita, pesada. A cafeteira, ela tem um revestimento em inox. Olha que painel bonito que ela tem. Essa daqui é a base aquecedora dela. Bom, a cafeteira de lado, você vai ver que ela tem Esse visor que você consegue acompanhar A quantidade de café que ela prepare, tá? Então tem 12, 16, 20, 24 e 30 xícaras. Ó, o outro lado da cafeteira, Todo inox. E atrás aqui dela, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ela é o plástico preto, tá bom? Atrás aqui é o plástico preto. Na frente dessa cafeteira, que lindíssima. Esse botão aqui, é o botão que você vai girar Pra fazer a programação. Aqui tem o botão de liga, desliga. E aqui, ó, tem o botão de horas Onde você faz a programação pra deixar o café prontinho Onde você consegue Programar a hora, né? Pra você ver. Agora são 11 horas e 35 Hora que eu tô gravando esse vídeo E aqui, você vê dois grãos de café Que é a função intenso Que eu deixo a minha nessa programação. No seu visor Não mostrar esses grãos de café Ela vai passar o café pra você De modo mais rápido E o seu café vai ficar mais fraco, tá bom? Então, pra vocês verem, ó A cafeteira, ela fica assim Montada na sua bancada, ó Ela é linda, né? Então, ó, aqui por dentro Olha onde eu falei A minha tá molhada porque Ela tava fazendo cafezinho aqui em casa Fez café de manhã, né? Então, ó, a base aqui dela é de plástico Esse porta-filtro é removível Então, facilita a limpeza E olha ela por dentro É assim, ó Eu vou simular pra vocês Pra vocês verem o quanto ela é silenciosa Eu vou programar aqui um cafezinho Pra fazer, ó Pra vocês terem a noção O quanto que essa cafeteira é bacana Bom, como eu falei com vocês, ó Clicando nesse botão Se você clica uma vez, ó É o timer Onde você pode programar Pra ela fazer o seu café, ó Aí aqui você põe Seis e cinquenta da manhã Ah, eu quero esse horário aqui Então, você aguarda Espera um pouquinho, ó O pontinho azul E ela vai te mostrar a hora Ou seja Tá programada pro meu café ser Às seis e cinquenta e um da manhã Tá vendo? Aparece a palavra timer E ela mesma aqui, ó Aparece o pontinho azul Ou seja Tá programada Seis e cinquenta e sete da manhã Só eu deixar água, café aqui Que ela vai fazer o cafezinho pra mim Tá? Outra coisa A hora Ai, minha hora tá errada Clica aqui, ó Uma vez Clicou Ó Pronto Pode colocar a hora que você quiser Tá vendo? Tudo que é relacionado à hora Tá nesse botãozinho aqui A função intensa, gente Também fica no botãozinho de horas, tá? Se eu quiser a função intensa Só pressionar esse botãozinho Da hora Que ela aparece E se eu quiser tirar também, ó É só segurar também Que ele vai sumir, tá? Mas isso daí Vem tudo no manual Vem certinho Vem mostrando pra vocês Tem o nome aqui, ó Britânia Em alto relevo Essa cafeteira Ela é muito fácil de mexer Tá? Tudo no manual Tudo bonitinho Então aqui, ó Botãozinho de liga, desliga Tudo relacionado à hora E aqui o botãozinho de girar Que você vai fazendo a programação, tá? Vou colocar aqui meu cafezinho pra fazer Pra vocês verem o quanto ela é silenciosa Coloquei o pó de café Vou fechar A cafeteira Coloquei a água aqui Coloquei na quantidade menorzinha Só pra vocês verem mesmo Como ela funciona E vou apertar aqui o botãozinho, ó Pronto Ó, o botãozinho vermelho Já acionou E a cafeteira começou já a trabalhar Olha só Como ela é silenciosa, gente Essa função corta-pingos Você consegue, ó Tirar o seu café da base Tá? Colocar numa xícara Sem que a cafeteira Ela fique descendo o café De forma contínua Caiu um pinguinho Normal, tá? Então você vai observar Que você consegue tirar Sem fazer Aquela lambança, sabe? Sem que o café Fique descendo de forma contínua Outro detalhe Que eu queria falar com vocês Ela já terminou de passar A quantidade de água O cafezinho já tá pronto Esse botãozinho vermelho Que indica que ela está ligada, né? Ela vai ficar aí Por uns cinco minutos E depois ela desliga Automaticamente Então você não precisa se preocupar Em tá desligando sua cafeteira Pra quem então tava com dúvida Se a cafeteira realmente esquenta a água Porque muita gente fala Ah, a cafeteira não esquenta a água direito Vocês viram aí Quando eu joguei a água na pia Como que a água saiu quente, né? Na temperatura ideal Pra você fazer um bom café Esse teste que eu fiz Foi o teste do primeiro uso Que a gente faz esse processo Na cafeteira E eu fiquei muito surpresa Assim, e com certeza valeu o investimento Então se você, assim como eu Gosta de cafeteira elétrica Tá procurando uma marca Uma cafeteira bacana Pra você adquirir Nesse valor de 350 a 400 reais Eu super indico pra você Então a cafeteira Concept Dote da Britânia Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Se você tá chegando por aqui agora E me siga também lá No Instagram do NãoSouDondoc Tá bom? Ó, um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Bye, bye